E aí, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, eu sou diretor aqui na MyBroker. Eu quero te apresentar uma casa, um sobrado, na verdade, que fica ali no Alphaville Cruzeiro. Eu acho que entre todos os Alphavilles, não só do Cruzeiro, esse é um dos melhores imóveis, um dos imóveis mais completos que você vai encontrar. São mais de 800 m² de área construída, 1.200 m² de lote, são seis suítes, uma área de lazer incrível, um terreno muito bacana e, o melhor, a vista, tá? O imóvel está localizado exatamente com vista para o lago. Do quarto seu ali no parlamento superior, de vários ambientes da casa, você tem vista para o lago, uma vista impagável, linda demais, é um lote muito exclusivo. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu fiz um tour virtual pelo imóvel, mostrei todos os detalhes. Eu gostaria que você conferisse através do nosso vídeo aí, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Música 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 Se você gostou dessa casa, quer saber mais a respeito, quer fazer uma visita, é só entrar em contato com o nosso time de corretores, o telefone vai ficar na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Música Música Música